Por volta das 2 horas e 30 minutos, a equipe da RPA, com apoio da Rotam, compareceu na rua Francisco Beltrão Jardim Batel, onde estaria ocorrendo uma festa com um grande número de pessoas presentes. Com a chegada da equipe, foi identificado o responsável pela festa como sendo MDSA de 22 anos. Sendo informado ao mesmo quanto à manifestação da vítima JKDAS de 25 anos, o qual optou em representar pelo crime de perturbação do trabalho ou sossego alheio, sendo encaminhada às partes para o 11º Batalhão de Polícia Militar para a confecção do termo circunstanciado, bem como a prisão da referida aparelhagem de som. O rapaz ali achou por bem ligar o seu som, além de aceitar pelos vizinhos, sem também o consentimento de todos os vizinhos, acabou tendo a representação de uma das vizinhas, nós fomos até o local, primeiramente orientamos ele, como a gente sempre faz, para que ele não aumentasse o som novamente, desobedeceu a ordem da gente, a gente acabou tendo uma segunda ligação, tivemos que voltar até o local, aí mediante a representação da vítima que era sua vizinha, a gente fez a apreensão do som e vamos fazer o encaminhamento dele agora até a delegacia. Importante sempre a participação da sociedade, né? Exatamente, a gente pede sempre que liguem para a gente, que não fiquem acuados ou coagidos pelos vizinhos, por mais diferentes das pessoas que eles sejam mesmo, que liguem para a gente, né? Via 190 nos informem a maior parte das características do veículo, se for veículo, da residência, quem que é o proprietário ou quem que é o responsável pelo som. Excelente, nessa situação aqui, a pessoa ligou uma vez, a polícia militar foi lá, orientou, foi a segunda, orientou de novamente, mas é fundamental que a pessoa represente numa terceira, eventual situação, né? Exatamente, a contravenção penal da perturbação do sossego alheio, ela exige a representação de uma vítima, né? Então, precisou da presença da vizinha ali representando judicialmente, para que a gente pudesse, respaldado pela lei, fazer a apreensão do som. Excelente, nessa situação aqui, a apreensão foi de madrugada, mas a perturbação do sossego não importa o horário, né? Exatamente, a população tem uma ideia errada, que a perturbação do sossego começa a partir das 22 horas, porém, isso é somente uma questão de jurisprudência, não é totalmente aceito em tribunal. Então, a perturbação do sossego é a partir do momento que começa a incomodar qualquer um dos vizinhos. Nós trouxemos ali aqui para o batalhão, e a lei é bem clara, que fala sobre a eliminação da fonte do ruído, então, nós aprendemos ali o sistema de som que ele estava utilizando, e agora vamos fazer a apresentação dele lá na delegacia da Polícia Civil.